Olá, bem-vindos ao Giro à Indignada, é o nosso encontro das segundas-feiras para a gente ficar por dentro do que aconteceu no final de semana e do que está programado para acontecer essa semana que é importante para a gente ficar de olho. Eu sou a Luciana Liviero, você está no canal Luliviero, muito bem-vindo, muito bem-vinda, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu joinha aí para a gente, compartilha esse vídeo com informação, com notícia apurada, de qualidade, responsável e também se você quiser apoiar o nosso trabalho, seja membro do canal Luliviero, tem vários planos, você vai encontrar aí uma caixinha seja membro e você lá pode ter todas as informações. Tá legal? Bom, hoje 21 de setembro é o Dia Internacional da Paz. Você sabia? Poxa, a gente está tão carente de paz ultimamente em todo o planeta, né? Então vamos celebrar aí esse Dia Internacional da Paz. Hoje, 21 de setembro também é Dia da Árvore e Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Olha que bacana, bom a gente saber, né? Olha, a gente vai fazer um giro pelo Twitter, ver tudo de importante que foi tweetado aí nesse final de semana, o que está trending, né? Quais são os assuntos mais comentados. E um deles, que eu já vou abrir falando dele hoje, que ficou boa parte do dia aí nesses trending topics, é o auxílio emergencial. Por quê, gente? Porque o auxílio emergencial, aquelas parcelas extras que foram aprovadas pelo governo, quatro parcelas de R$300, começaram a ser pagas na semana passada e hoje, nessa segunda-feira, 21 de setembro, mais uma parcela, 1 milhão e 600 mil pessoas que já estão no Bolsa Família, começam a receber hoje, então, essa parcela extra, a primeira das quatro parcelas de R$300. Agora, o detalhe dessa notícia é o seguinte, quem se cadastrou pelo Cadastro Único, quem não faz parte do Bolsa Família, entrou lá, já faz parte do Cadastro Único, ou se inscreveu para receber o auxílio emergencial, essas pessoas ainda não sabem quando vão receber essas parcelas. Como eu disse, quem está recebendo agora é quem já está inscrito no Bolsa Família. As outras pessoas, apesar de já fazer 20 dias de que essa medida provisória, da extensão do pagamento foi aprovada, ainda não se tem um cronograma. Então, muita gente preocupada com o assunto, não é à toa que ele está entre os mais procurados aí de buscas, justamente que está todo mundo querendo saber. E aí, afinal de contas, quando vai cair esses R$300 dessas parcelas extras? Então, um assunto para você ficar de olho aí no que está acontecendo. E agora, vamos dar um pulo lá no Twitter para a gente ver o que está bombando. Olha aí, o primeiro assunto aqui, vocês estão acompanhando a minha tela, é o Dória. O Dória, o que aconteceu com o governador João Dória? Olha aqui o Twitter dele, né? Isso aqui, essa é uma notícia de hoje. Sem dar detalhes, Dória diz que toda a população de São Paulo será vacinada contra o coronavírus até fevereiro de 2021. 2021, gente. Então, interessante isso porque, primeiro é o seguinte, né? Sem dar detalhes aí de como isso vai ser feito, porque essa vacina é a vacina chinesa. Aquela vacina que o governo de São Paulo, junto com o laboratório Sinovac, laboratório chinês, e o Instituto Butantan, aqui em São Paulo, estão fazendo em parceria, tem pessoas sendo testadas aqui em São Paulo também, e há um acordo já para, assim que a vacina estiver o ok, de que, olha, ela funciona, é eficiente, não há efeitos colaterais graves, a partir desse momento, o Brasil e o Estado de São Paulo, na verdade, têm direito às doses da vacina e também a produzir a vacina. O que chamou a atenção? Primeiro, a vacina ainda não está aprovada, os testes ainda não acabaram. Segundo, aliás, o secretário de Saúde, os testes estão seguindo os cronogramas e os resultados devem ser entregues até final de outubro, até final do mês que vem, para a aprovação da Anvisa. Então, temos ainda que esperar para ver se, de fato, a vacina vai funcionar e outra coisa que chamou a atenção é que o governador, o mesmo governador, falava antes de que a vacina estaria disponível para todo o Brasil, pelo SUS. Hoje, ele falou especificamente para quem mora em São Paulo. Muita gente já levantou aí o alerta para saber, e aí, como é que isso vai acontecer? Enfim, é por isso que a gente está vendo esse assunto aí nos destaques do dia. Vamos continuar. Cabrini, meu colega, Roberto Cabrini. A notícia que tem, olha, jornalista, editor-chefe do Conexão Repórter, Roberto Cabrini está fora da programação do SBT. Notícia aqui do colunista Flávio Rico. Um beijo para você, Flávio Rico. Um beijo para você também, Roberto Cabrini. Roberto Cabrini é demitido do SBT após 11 anos. Não renova contrato com o Roberto Cabrini. Gente, uma grande pena, né? Uma grande pena porque o programa Conexão Repórter do SBT é, sem dúvida, um programa premiado para começo de conversa, um programa que repercute muito na mídia porque traz assuntos muito contemporâneos, assuntos quentes da semana. O Roberto Cabrini a gente conhece, é aquele jornalista que vai atrás, vai no presídio, consegue entrevistas exclusivas, traz material novo, exclusivo, inédito. Então, assim, perde não só o SBT, como todos os telespectadores que gostam desse tipo de jornalismo investigativo. O SBT é uma surpresa? Infelizmente, gente, não é uma surpresa. A gente sabe que o jornalismo não é uma tradição do SBT. O jornalismo não está no DNA do SBT. A gente sabe que o Silvio Santos nunca gostou do jornalismo, nunca fez questão. A gente sabe que o jornalismo do SBT ficou fora de grandes momentos, de grandes coberturas. Então, eu vou dar um exemplo, que eu nem sei se é o caso, mas vamos dizer, o 11 de setembro, que aconteceu recentemente, a gente lembrou aí do 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas dos Estados Unidos, enquanto todas as TVs do planeta param para fazer uma edição especial para acompanhar aquilo direto. O SBT, e de novo, estou falando, não lembro se foi o caso ou não, especificamente do 11 de setembro, mas estou usando isso para dar um exemplo, o SBT fica fora da cobertura, ignora completamente o assunto. Então, como eu estou dizendo, o jornalismo não faz parte do DNA do SBT. Mas, de qualquer maneira, uma grande pena lamentável aí, essa notícia, então, de que o Cabrini está fora do SBT, e, inclusive, o próprio programa. Olha, tem aqui também o programa Conexão Repórter. Cuba. Interessante que você abre aqui Cuba, a primeira coisa que aparece é a CIA, né? Depois, a Embaixada Cubana nos Estados Unidos. Olha que interessante, gente. Mas o que estão falando aqui? Eu nasci em Cuba, under Castro, né? Que é o... Ou seja, sob o domínio do Fidel Castro, tá? Então, eu sei o que com o ditador se parece, tá? Não sei por que eles estão agora, por que que tá... Ah, será que é esse filme aqui? Give Me Future. Um filme documentando Havana, em 2016. Cuba Experience. Ah, que tá agora disponível no YouTube. Acho que é por isso, hein? Acho que é por isso que tá aqui nos trending. Talvez, it's incredible that even with six months and then a moon of goodwill and all that from the public, the British government has proven incapable of building a test and trace systems on par with Vietnam or Cuba. Ah, tá reclamando aqui do governo inglês que até agora, depois de seis meses, foi incapaz de construir um teste and trace system. On a par. Olha, não entendi o que eles quiseram dizer com isso aqui, viu? Com o Vietnã e Cuba. Trace system. É um sistema de rastreamento, né? Não entendi aí o que foi essa notícia, mas tudo bem. O que é o globalismo e por que ele é tão mencionado durante a pandemia? E a foto que aparece aqui é do Olavo de Carvalho. Nas redes sociais, grupos afirmam que o coronavírus foi criado em laboratório ou é utilizado por instituições internacionais para destruir as nações. O Olavo confere e te explica o que é o globalismo para quem quiser entender. Então, tá lá. Esse assunto aí nos trending topics do Twitter. Esse aqui, essa hashtag, fora Carol Solberg. A Carol Solberg, gente, a gente até separou aí um outro tweet e um vídeo. O que que aconteceu? A Carol é uma jogadora do vôlei de praia e nesse final de semana aconteceu um torneio em Saquarema, a volta do vôlei, a volta do vôlei de praia e a Carol e a Thalita, que é a dupla dela aí no vôlei de praia, ficaram em terceiro lugar, conquistaram a medalha de bronze no que foi a primeira etapa do circuito brasileiro de vôlei de praia. Elas ficaram em terceiro lugar, conquistaram uma medalha de bronze e aí, no final, a jogadora Carol, que é filha da Isabel do vôlei, quem é das antigas gerações aí, certamente conhece a Isabel do vôlei, a Carol fez uma declaração. Eu vou pedir aí para a gente rodar para ver o que foi que motivou a Carol estar agora nos trending topics do Twitter. Dá uma olhada. Só para não esquecer. Fora, Bolsonaro! Bastou isso. Bastou ela fazer isso, foi numa transmissão da Sport TV 2, ela gravou aí, estava dando uma entrevista, final da partida, aquela coisa que a gente já está acostumada, e aí ela mandou um Fora Bolsonaro, para quê? Foi parar no Twitter, todo mundo comentando, a hashtag aí, Fora Carol Solberg, o sobrenome dela, mas, enfim, assunto muito comentado, muita gente também defendendo a Carol, os dois lados, claro, para variar da moeda, e a Confederação Brasileira de Vôlei lançou uma nota, uma nota de repúdio, repudiando essa fala da Carol, dizendo que a Confederação não gosta, não concorda com manifestações políticas, durante os campeonatos, dos atletas, então fez aí uma nota de repúdio, muita gente falando que a Carol tem que perder o patrocínio dela, etc e tal, enfim, vamos ver essa semana aí, como é que vai se comportar esse assunto. Flávio Bolsonaro, olha aqui o Flávio Bolsonaro, sabe por que o Flávio Bolsonaro está aí fora? Tal pai, tal filho, está dizendo aqui o Felipe Moura Brasil, está aqui o Twitter do senador Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro não vai à cariação com Paulo Marinho, essa cariação estava marcada para acontecer hoje, olha aqui outra notícia, estava marcada para acontecer hoje, no Ministério Público Federal, lá no Rio de Janeiro, aqui ó, o Gregório do Vivier falando, Flávio Bolsonaro convocado pela Polícia Federal para ficar cara a cara com Paulo Marinho, que o acusa de envolvimento no vazamento de operações sobre corrupção, daí ele não aparece e foge para Manaus, dizendo que tem agenda importante na cidade, eis o vídeo da agenda, eis o vídeo da agenda, esse aqui é aquele cara, né, também apresentador, olha aqui, o Eduardo Bolsonaro está aqui, aqui o Flávio Bolsonaro, olha lá, esse aqui, não faço ideia de quem seja, e estão eles ali participando desse programa, então, em Manaus, ah, esse aqui é aquele do povo lá, não é? Eu acho que é ele, enfim, então é isso, minha gente, então aconteceu essa movimentação aí, era para acontecer hoje, essa acariação, o Paulo Marinho é aquele empresário que participou ativamente da campanha do Jair Bolsonaro, emprestou a casa para o Jair Bolsonaro fazer entrevistas, fazer lives, em 2018, durante a campanha, e depois se voltou contra a família Bolsonaro, e acusou o Flávio Bolsonaro, de inclusive naquele dia mesmo, ou melhor, num dos dias lá, que estava tendo uma live, de ter saído e conversado com um policial federal, que teria dito para ele, ó, vai ter a tal da Operação Furna da Onça, aquela que levantou as movimentações atípicas, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e que acabaram levando até o Queiroz, foi daí que surgiu o Queiroz, então, o Paulo Marinho acusa o Flávio Bolsonaro, de ter recebido informação privilegiada, da Polícia Federal, até porque, dias antes da Operação Estourar, o que aconteceu? Flávio Bolsonaro mandou embora o Queiroz, porque até então, Flávio Bolsonaro era deputado estadual do Rio de Janeiro, trabalhava na Alerje, e o Queiroz era funcionário dele, assim como a mulher, a ex-mulher e a mãe do Adriano, aquele que morreu na Bahia, e que era chefe da milícia, no Rio de Janeiro, assassino de aluguel, lembra? É, a ex-mulher e a mãe do Adriano, também trabalhavam no gabinete, e todo mundo saiu, antes de estourar a Operação Furna da Onça, só que então, era para ter essa cariação, e a gente viu que o Flávio Bolsonaro, estava num compromisso, inadiável, lá em Manaus, pediu para remarcar, para dia 5 de outubro, vamos acompanhar, para ver como é que fica, essa história também. Luana Piovani, a Luana Piovani está trending aqui, sabe por quê, minha gente? Olha lá, Luana Piovani encontra jeitinho de não ter que usar máscara obrigatória em paíris, descobriu o pulo do gato. Depois, Luana Piovani testa positivo para a Covid-19, fica isolado em quarto, longe dos filhos, na jaulinha. De fato, gente, a Luana Piovani, olha lá, e o José de Abreu, é a prova de que para atuar, não é preciso inteligência, nossa, metendo pau, hein? DCM, após descobrir jeitinho de não usar máscara, a Luana Piovani é diagnosticada com Covid, gravou um vídeo ensinando truque para sair sem máscara, e uma semana depois, anuncia que está com Covid. Está aqui ela, nessa live que ela fez, no canal dela, dizendo então que ela estava com Covid, e o pessoal imediatamente lembrou da história da Luana Piovani. Aliás, gente, eu vou trazer aqui um outro assunto que tem exatamente a ver com essa história aí da Luana Piovani, do uso de máscara. Apesar que a Luana Piovani, eu acompanhei pelas redes sociais dela, ela disse, olha, em Portugal a gente não está tendo que usar máscara na rua, então eu estranhei em Paris ter que usar máscara da rua, mas eu recebi um toque de uma amiga minha, que essa história da máscara está sendo controversa aí no Brasil, então olha, é o seguinte, eu vou usar a máscara, ela meio que se redimiu dessa história da máscara, começou a usar, ela falou, aliás, eu sigo a lei, eu sigo a regra, se estão mandando usar aqui, eu vou usar, e foi de fato o que ela fez, né? Agora, o que que aconteceu hoje, ou foi hoje, ou foi nesse domingo, gente? Aquele deputado federal, esse daí, gente, Daniel Silveira, está aí, destaque do Twitter também, as máscaras estão adoecendo pessoas, falou, o Nobel da Ciência, Daniel Silveira, que até ontem não era ninguém, e virou deputado federal pelo PSL, na esteira de Jair Bolsonaro, e está ali o Nobel da Ciência, com todo o seu vasto conhecimento, dizendo, afirmando, que as máscaras estão adoecendo pessoas, coloco somente em locais que idiotas enchem o saco, disse o nosso digníssimo deputado federal, e deixo o nariz descoberto, existe a lei, mas se a sociedade não obedecer, ela cairá em desuso, recomenda o nosso deputado federal, vamos desrespeitar a lei, se o parlamento insiste em manter, porque será, o povo, dono da democracia, deve fazer valer a sua voz. O que você disse para um cara desse, né? Quer dizer, vocês vejam, é um pessoal que fala mal das instituições, mas ele é a instituição, ele é deputado federal, ele está lá ganhando salário de deputado federal, e se sentindo no direito de falar o que quer, porque é deputado federal. É por causa de um desserviço como esse, que tem gente morrendo. É simples assim, a máscara é a única proteção, até hoje, comprovada, que se tem contra a doença, e mesmo assim não é 100%. Não temos vacina, não temos tratamento, não temos remédio específico, olha, toma aqui esse remédio que vai curar, não tem. A única coisa que tem, comprovadamente, cientificamente, é que usar a máscara, você bloqueia o vírus. E, de novo, não 100%, mas é uma proteção que você pode usar. E aí me vem um gênio da ciência, com toda a sua sabedoria, desinformar a população. Quem é esse cara? Pergunte-se, quem é esse cara que está falando isso? Com base em que ele está falando que as pessoas estão adoecendo com a máscara? Com base em que? Qual é o estudo científico? Ou você vai acreditar na palavra de um... É isso? Você vai acreditar? Falou, tá certo? É isso? É por aí que tem gente querendo ir? Ah, porque o cara falou? Porque o presidente falou? Porque sei lá quem falou? Não. Existe ciência, meus queridos. Ciência. Ciência que faz estudo. A ciência não é do nada. Não tem achismo em ciência. Isso aí se chama achismo. E vamos ver no que vai dar essa história. Vamos acompanhar e vamos ver no que vai dar essa história aí. Bom, Damares. Olha aqui a Damares. Denúncia grave contra Damares. Está aqui o Twitter da Damares, da nossa ministra. A Damares, que é a ministra da mulher. Como é que é o ministério dela? Deixa eu ver aqui. que é o ministério da mulher, da família e dos direitos humanos. Ah, ela mandou embora lá do ministério dela uma pessoa... Quietinha. É, soltaram uns fogos aqui, dá nisso, né? Quem tem cachorro entende. Ah, olha lá. Oswaldo Eustáquio... Quietinha, Bibi. Bia! Oswaldo Eustáquio foi um daqueles funcionários, um daquela, uma daqueles blogueiros investigados por manifestações antidemocráticas, né? Por participarem de manifestações antidemocráticas. E essa Sandra Terena foi exonerada, então, olha, exonerada do ministério. Contamos no Estadão que a Polícia Federal investiga vínculos do Ministério da Mulher com os atos antidemocráticos. E não só isso. Olha aqui. Tá em inglês a Folha de São Paulo aqui, mas o que tá dizendo é o seguinte. O Ministério Público pede ao TCU que investigue Damares por ação para impedir aborto de criança estuprada. A notícia, gente, olha lá, do Hugo Loss, agiu para impedir que aquela menina de 10 anos estuprada lá no Espírito Santo pelo tio fizesse o aborto. É uma denúncia muito grave. É uma denúncia de que ela teria usado a estrutura do ministério para tentar persuadir conselheiros tutelares a fazerem a menina desistir do aborto, que já estava decidido com ela, com a família, para vocês verem a pressão que foi nessa criança. E, além disso, investiga-se também agora, seriamente, uma coisa que já foi falada, de que a identidade da menina, o nome dela, que vazou, o hospital onde ela iria fazer o procedimento teria sido vazado pelo Ministério da Damares. A santa, cristã, religiosa, boazinha, cidadã, de bem, Damares. O bicho vai pegar essa semana para Damares. Mas veremos, né? Veremos. Veremos. Outro assunto que eu gostaria de chamar a atenção aí de vocês para essa semana também, que bastante comentado, gente, é um vídeo. Mais um vídeo de violência policial, mais um vídeo que mostra a truculência da nossa polícia quando se trata de pessoas negras, quando se trata de pessoas pobres. Essa é uma imagem que veio do Amapá, tá aí, olha, ele disse, só podia ser preta, relata, a pedagoga agredida por um policial militar no Amapá. Eles estavam num carro, foram parados pela polícia, ela começa a filmar a ação da polícia, porque, se eu não me engano, era um sobrinho dela, eu não sei, duas pessoas que estavam com ela começam a ser, então, abordadas pela polícia, ela tá filmando tudo isso, e aí o policial parte pra cima dela e olha só o que ele faz com essa mulher, este covarde, 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 policial que bate na cara de mulher, é covarde, é abuso de autoridade e é covardia, não é essa a polícia que a gente quer, não é essa a polícia que a gente admira e não é essa a polícia que a gente respeita, roda aí o VT pra gente ver. Ele tá doido do caralho! Eu vou pedir pra gente repetir essa imagem porque eu quero que você veja, chamar a sua atenção pra covardia desse policial que deu um soco na cara da mulher, que tá no chão, sim, ele deu um soco na cara dela. Quem é que vai defender esse policial? Tem gente que reclama, que só falam mal de policial, não falam bem de policial, isso não é verdade, isso não é verdade. Quem me acompanha aqui, não é indignada, sabe que eu já falei várias vezes que os policiais merecem salários melhores, condições melhores de trabalho, que eles estão indo arriscar a vida deles diariamente, que a maioria dos policiais é de boa conduta. Agora, quando se vê um caso como esse, nós vamos apontar sim, porque se fosse a sua mãe, você não gostaria de ver isso, você não admitiria isso. E eu não admito, mesmo não sendo a minha mãe. Roda aí de novo, vejam, o soco na cara que ele dá quando ele está no chão, rendida. Vejam. Eu estou desse jeito, aqui na porta da minha casa, fazendo tudo do que eles estão fazendo. Olha, o Alexandre é lá do interior, é lá do casarinho. A senhora está sofrer, sofrer. Ei, está doido do caralho? Não foi aqui não. Não foi isso, não foi isso. Eu sou boa, negra. Eu sou bem, eu sou boa, eu sou boa, eu sou boa, é muito revoltante, né, gente? Ela cometeu algum crime? Ela é suspeita de cometer algum crime? Que tal o direito do policial agir dessa maneira contra uma cidadã, gente? não tem explicação. O policial já está afastado, vai responder, etc e tal. E é mais um caso. E é mais um caso. Mais um caso. Olha, para a gente fechar, um assunto importante, que também está dando muito o que falar, e que pode ter repercussões, mas a gente nem nem imagina quais, foi a visita que fez o secretário de defesa, o secretário de Estado americano, Mike Pompeu, ao Brasil, junto com Ernesto Araújo, nosso ministro das Relações Exteriores, que levou o Mike Pompeu lá para a fronteira do Brasil com a Venezuela para aquele programa de acolhida, onde o governo brasileiro estava recebendo as pessoas que vinham fugidas da Venezuela, da situação de ditadura da Venezuela, da situação econômica gravíssima da Venezuela, fugiam e entravam pelo Brasil ali. Então tinha essa operação acolhida, tem, aliás, essa operação acolhida, foi montado ali um acampamento de venezuelanos que tem o apoio ali de várias ONGs, do exército, etc., para ajudar essas pessoas a sobreviverem enquanto a situação delas não é regularizada. E o Mike Pompeu, lembremos, falta um mês para a campanha à presidência dos Estados Unidos, o Mike Pompeu é do governo Trump, veio aqui na fronteira com a Venezuela e está aí o que ele falou, vamos tirar Maduro de lá, diz o secretário de Estado dos Estados Unidos, em visita ao Brasil. E isso pegou muito mal. Pegou muito mal porque, assim, isso está completamente fora, gente, de qualquer tradição diplomática. Você recebeu uma pessoa, um estrangeiro aqui no país, dizendo que vai tirar o presidente eleito do país vizinho e te usando o Brasil como instrumento para isso. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Congresso Nacional, fez um tweet a respeito, o que aí deu mais repercussão ainda, olha aí o tweet do Rodrigo Maia, para a gente ficar atento a essa história, porque, de fato, está sendo muito comentado. são duas coisas, primeiro, o Brasil querendo se meter na situação do país vizinho, e a segunda coisa é o Brasil tomando partido declaradamente de um candidato à corrida presidencial americana. Está aí o Rodrigo Maia, agradeço o gesto de apoio dos ex-chanceleres e ministros de Estado brasileiros, várias pessoas apoiaram, na defesa da soberania nacional e dos princípios constitucionais que devem reger a nossa política externa, sobretudo com respeito aos países da América Latina. O Rodrigo Maia tinha dito que tinha sido uma afronta às tradições de autonomia e altivez da política externa do Brasil, e como a gente vê aí, vários ex-ministros das Relações Exteriores e ministros de Estado também engrossaram o couro, dizendo, olha, isso não se faz. Estão brincando com fogo, o que que é? Nós vamos entrar em guerra contra a Venezuela para apoiar os Estados Unidos? Gente, o Brasil tem um exército para entrar em guerra? A gente tem armamento para entrar em guerra? A gente vai comprar essa briga dos Estados Unidos? Nós vamos entrar em guerra com a Venezuela? Por quê? porque lá é uma ditadura? O que que a gente tem a ver com isso? Há, vem gente de lá para cá? E isso é motivo para a gente entrar em guerra? Nós queremos uma guerra, minha gente? Aposto que tem um monte de gente aí que quer, que acha o máximo. Uau! Guerra com os Estados Unidos. Olha, se a gente for ver exemplos de outros países que seguiram nessa rota aí, eles se deram tão mal, tão mal de comprar briga que não é deles. Ainda mais porque essa briga é uma questão política. É o Trump há um mês das eleições querendo criar um, né? Vamos defender os Estados Unidos, vamos libertar o povo venezuelano. Ai, tem fogos, por que será, né? Enfim, mais um assunto para a gente ficar de olho. Tá legal? Bom, vou acalmar aqui a dona Bia, vou pedir para você deixar o seu like aí para mim, para você compartilhar esse link, importante, para mais pessoas ficarem por dentro do que está acontecendo. Vocês viram que tem vários assuntos que vão repercutir bastante essa semana e é importante a gente estar de olho nisso. Bia! Chega! Inscreva-se no canal, seja membro se você puder, tá legal? Faça a sua contribuição aqui para o nosso jornalismo e fique atento porque agora a gente vai ter vídeos durante toda a semana e o nosso encontro ao vivo, à indignada, para a gente trocar ideias às nove horas da noite, quinta-feira, estarei esperando você. Beijão, gente! Valeu! Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!